Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos então aqui ao meu canal do YouTube Estamos com mais uma atualização para o jogo Fortnite Esta é a loja para o dia 1 de Janeiro de 2020 Pois é, entramos num novo ano O novo ano vem novos desejos, novos objetivos e novas skins Portanto, temos a skin Darkstall na loja Portanto, uma constelação de habilidade e talento Que parte do conjunto de estrelas cadentes Apresentado no capítulo 2, temporada 1 Com estilos... Nacionáveis, portanto, estilos não são nada especial É só ler a modo... como é que é? Estrelinhas e constelações Portanto, nada assim muito subjetivo Esta é a skin que estava prometida para o passe anual Como o passe anual foi uma ideia descaternizada pela Epic Games Volta então para a loja, Pimba 1500 V-Bucks, que equivale a 15 paus A 15 euros E nós vamos comprar Pau! Yeah! Faz-me sequer Ok Depois da aquisição da skin Temos também na loja Os petinhos congelados, que já estavam ontem Portanto, estas são as picaretas do urso polar Do patrulheiro polar Estamos assim É uma ferramenta colecta Com custa 800 V-Bucks Nada aqui a ver mais Portanto, também temos aqui o patrulheiro polar Que é o urso É muito fixe o urso Tem aquele raminho muito fofo Nome com o urso Com o varcurt É parte do conjunto brigada dos ursos Este brigada dos ursos Que significa que vai haver mais ursos no jogo Ou pelo menos esta skin Vai ter mais deviações Este segundo também é muito fixe É protecção pixiana Também, mas que nome tão sexualizado De dar frio na espinha Portanto, esta é também a parte do urso Depois o Riley Que surgiu então Com o... E agora não me lembro O Sonic da Floresta E o outro a seguindo Que surgiu então Naquela escolha da comunidade Volto agora para a loja Está aqui Portanto Está de volta Riley Riley vira para a gente Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Muito bem Portanto, a cidade é a sua casa A parte do conjunto de espíritos urbanos E também foi apresentado nesta temporada Isto tem aqui uma pequena Não, não E há até aqui o X-Chalvagem Os bons estilos Portanto, um estilo selecionável Para armas e veículos Que Passando aqui pelas armas todas Vamos ter aqui ao barquinho Que é o único veículo disponível Nesta temporada de Fortnite Então relembrar que a temporada de Fortnite Vai até Fevereiro Isto custa 300 FB Não há mais nada aqui Portanto, temos a Riley E a Timofagem para as armas Temos as luzes noturnas Portanto, festa Não é? E por isso também temos as luzes noturnas Yeah Nunca temos escuridão Parte do conjunto Brilho Neo Apresentado na temporada 4 Já lá vai um tempinho 800 FB Depois também temos o Show da Luzes Não é? A versão masculina deste bundle E estamos aqui acendendo Portanto, 800 FB Também é exatamente igual Mas não devemos estar Temos a constelação Que é a skin para armas e veículos Da nossa nova skin da loja Astral Portanto, está muito fixe Eu não vou comprar Porque eu já tenho um pouco de bugs E este ano Não tenho sentido Gastar muitos V-Bugs com o Fortnite Portanto São mesmo aquelas skins Tipo Urso Tipo Peixoto Tipo Sonic da Floresta Aquelas skins que não são normais Digamos assim Têm um estilo próprio Uma imagem própria São diferentes Portanto, temos aqui este skin Temos aqui também o de ladinho Já Portanto, esta dança No caso também é fixe 500 FB É fixe Mas não é nada especial Temos também aqui Acho-se a parecer Portanto, é uma dança Para ter em conjunto Com um do vosso amigo Ou até alguém do lobby Não sei quando o jogo carrega Não é? Fixe E depois também temos aqui A borda Prismática Os Bastil Portanto, é mais uma skin Para armas e veículos E meio cintilante O barco tem que ficar extraordinariamente fixe Com esta skin Por cá se fica Por cá se fica Por cá se fica Depois Depois dist Temos aqui ainda Star Wars Não vale a pena estar a dizer Vou só mostrar aqui Portanto, temos as naves Temos aqui Os bastões Os emotes Temos aqui A skin de Rey Temos o bastão de Rey Temos a Rey novamente Temos o Finn Mudamos o Finn Temos aqui O Starfighter Temos aqui o Traitor Temos os estandardes Estandardes Que eu posso comprar Um presente Para dar a alguém Vou dar se calhar Se sei lá Não me falhas Paga Ah daqui Eu não sei se ele chegou a mandar Mas como mandou Pronto Aqui continuar Se ele já tem Enviado Já tens? Mas não tem Ah fica bem Ah Exatamente Eu sei que ele gosta de Star Wars Portanto isto também é grátis De nada a ver Está aqui o Kylo Ren Portanto estão aqui as skins de Star Wars Temos então o destaque Diário e loja Star Wars Com um grande destaque aqui Para a Star Fica bem Joga muito Aproveita o resto das festas Os restos dos desafios Do inverno Portanto Do Winterfest Do Fortnite Vão abrir os presentes Já está disponível a skin de Mamuch E pronto Joguem então Vêm os desafios de corregação Vêm mais novidades para o Fortnite Mais um evento ao vivo Hoje quando foi O ano novo Houve foguetes no ar Houve a bola a descer E a abrir E que é um sénio muito fixe Portanto quem estava no jogo viu Quem não viu Vá ver no Youtube E nas outras plataformas de vídeo Eu sou NetWeb Espero que usem o código NetWeb na loja Durante todo este ano de 2020 Porque quanto mais me apoiarem Mais eu vos consigo trazer giveaways E mais eu vos consigo trazer então Mais conteúdo de Fortnite E ofertas para vocês Fiquem bem Joguem muito Um bom ano para vocês E para toda a vossa família Subretudo Arrasa!